E aí pessoal, tudo certo? É, com o YouTube não tá tudo certo. Estou aqui no meu canal, ó. Vendo aqui as mensagens do sininho. Nova inscrita. Obrigado, né? Mas não aparece pra mim. Acontece isso com vocês? Ó, eu venho aqui no meu Creator Studio Subscribers. Estamos aqui, ó, do mais recente. Um cara duas semanas atrás. Ou seja, quem não libera a parte de segurança, não... Então, eu não sei, eu não vou nunca mais saber. A não ser que ela mude, o YouTube mude alguma coisa. Mas eu nunca vou saber que ela é minha inscrita. Isso eu acho muito ruim. Então, o YouTube, um pedido, né? Por favor. Se a pessoa se inscreveu no meu canal, eu queria saber quem é. Pra entrar em contato, pra fazer pesquisa. O que você acha legal do meu canal. O que você não acha. Pra poder fazer uma coisa nem que seja impessoal, sabe? Mandar pra todo mundo. Pessoal, me dizer o que quer ver, o que gosta de ver. E outras informações aí. Fica a dica, libera isso pra gente, YouTube. Bom, eu só tenho 308 em busca do 1000 pra poder efetivamente aqui, ó. Meus números, ó. Importante, ó. Tô com duas horas, duas mil horas, 679. Assisti, eu preciso de 4 mil. Então, se alguém puder me ajudar aí, tamo aí. Temos bastante material interessante sobre bicicletas, sobre dicas web, desenvolvimento aplicativo. Dicas de tecnologia básica, de informática básica, né? Então, tamo aí. Gostou do canal? Se inscreve no canal. Beleza? Pra ajudar a chegar aos meus inscritos o quanto eu, antes eu puder. E as 4 mil horas pra poder receber pelo meu trabalho no canal no YouTube, né? Acho que o YouTube podia me dizer quem são todos os meus inscritos, né? Isso eu podia lá, respondo todo mundo, você viu? E aí? Como é que faz o YouTube? Ajuda aí, né? Porque isso vai ajudar a entrar em contato. Eu posso. Tem que vir aqui, ó. Por exemplo, no... Então, é isso. Como é que eu vou entrar em contato? Vou vir aqui. Pegar um vídeo e falar, oi, tudo bom? Ih, legal. Obrigado. Se inscrever no canal, ó. Dá pra ver aqui, ó. Uploads. Ou seja, ela pedala, ó. Certo? Então, não sei se ela se interessa. Pelos vídeos que eu mostro, os pedais que eu faço no final de semana aí, feriados. É isso. Se você gostou, se inscreva no canal. Vão ter dois... Vão ter um botãozinho aqui pra se inscrever. Outro pra ver esse nosso portal sobre animais. Conteúdoanimal.com.br Informação sobre cães, gatos, pássaros, dicas veterinárias, esportes, notícias e muito outro material. Vai aparecer banheiro aqui, banheiro aqui, banheiro em vários lugares. Clica lá pra nos ajudar financeiramente. À direita aqui vão ter dois vídeos. Um que o YouTube acha que vocês vão gostar. E o último vídeo que eu postei no canal é isso. Até o próximo vídeo, YouTube. Libera os dados dos inscritos, por favor. Uma forma da gente poder se comunicar com eles. Daqui a pouco, vai desaparecer essa informação no sininho, ó. Vai ficar um negócio bem complicado de ver, ó. Muito mais fácil. Ah lá, outro novo inscrito, outro dia atrás, ah lá. E só tem duas semanas. E aí dificulta. Ah lá, mais um inscrito, dois dias atrás. Ou seja, o YouTube ajuda nós, certo? É isso, valeu. Até o próximo vídeo. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.